Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Bairro, Caraba, Cidade, Candeias, Bahia, dirigentes, Tassiso Borja e Caioan, Ricardo, Marcos Trança e Joseph, Mó, Joseph, coreógrafo, Joseph. A primeira peça será dirigida pelo professor Marcos Trança, a segunda peça por Caioan, Ricardo e a terceira peça por Tassiso Borja. Balizador, Daniel, histórico, atual campeã baiana pela FBF no ano de 2018, campeã em Sipó, campeã em Caldeirão Grande, no ano de 2019, campeã em Jacobina e campeã geral. Agradecimento! Agradecemos em primeiro lugar a Deus, ao nosso prefeito, doutor Pitágoras, aos secretários, Cárcio Início, Barivalda, Soraya Cabral, Carlinhos e Bapina, ao nosso padrinho, Jairinho, a nossa comissão de mães, que nos acompanha sempre na viagem e em todos os ensaios diários, a nossa diretora, Rússia Lina, pelo seu apoio incondicional. Mensagem, que não seja feita a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. BM14, sempre com vocês! Para vocês, BM14, em julgamento! BM14, sempre com vocês! BM14, sempre com vocês! BM14, sempre com vocês! Amém. 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 Amém.